Entrevistas, 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 o que seria da gente sem elas, não é verdade? Mais detalhes de Valhalla foram ditos pelos diretores e produtores do jogo e neste vídeo é óbvio que eu traria tudo fresquinho pra vocês. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as mais novas informações dadas pelos responsáveis do projeto em entrevistas recentes, né? Começamos com Julien Laferriere, produtor do jogo, que foi entrevistado novamente pelo site francês archive.com. Ele foi questionado, pessoal, outra vez sobre a questão de escolha de sexo, né, no novo título e, mais uma vez, ele não revelou, óbvio. Ele disse que há uma bela justificativa narrativa pra tudo isso, né, e que nós, jogadores, vamos descobrir. Mas é muito cedo pra falar sobre o assunto, por isso ele não quer, né, arruinar a história, segundo o que ele mesmo disse. O que fizeram foi importante o bastante pra trazer, de fato, a seleção de gênero no personagem de uma maneira diferente. Galera, isso deixa claro, né, o que nós já comentamos aqui no canal, ou seja, essa alteração, né, que eles farão aí em Valhalla vai ser tão forte que vai poder ser justificada, né, em todos os próximos títulos da franquia, que, com certeza, eles vão continuar permitindo a escolha de sexo do personagem. Eu, eu, né, francamente, aí, junto da equipe, a CBR, a gente tem uma ideia do que pode ser isso, tá? Uma teoria, na verdade, e eu não tô me referindo aí ao vídeo que nós já fizemos no canal sobre o assunto, não é isso. É algo recém-debatido entre a gente e que justifica pontos que foram jogados na nossa cara desde Assassin's Creed 2 e que nunca percebemos, né, ou nunca exploramos, pra falar a verdade. Fiquem ligados que estamos aí fazendo, né, um mega vídeo sobre esse assunto aqui no canal, tá bom? No final, vocês vão entender que faz sentido total e que talvez seja por este caminho que a Ubisoft vai oficializar a troca de gênero nos jogos, deixando ambos os personagens canônicos, como já foi dito também pelo diretor narrativo Darby McDevitt. O nome Eivor não foi um nome dado sem pensar. Segundo Julian, esse nome, ele foi resultado de um trabalho realizado com um especialista, né, da língua nórdica antiga. Isso foi necessário pra que pudessem encontrar um nome autêntico e com significado agradável. Eterno guerreiro é o significado de Eivor, tá? Algo bem propício, né, bem apropriado, na verdade, pra um guerreiro viking que está à procura de Valhalla, não é mesmo? Já foi dito, já, que Eivor é um nome normal feminino? E, inclusive, o próprio Darby foi questionado sobre esse quesito bem recentemente agora no Twitter, né, e ele respondeu, galera, nós sabemos, nós sabemos de tudo isso, porém, esperem pra jogar, que é algo que nós fizemos que vocês vão entender o porquê, né? É um dos segredinhos do jogo, e caramba, eu tô ansioso pra que eles mostrem de uma vez isso aí. Mas temos já uma teoria, e só pra já deixar vocês aí no hype do negócio, né, essa teoria envolve realidades alternativas, que já foi comprovado que existe na franquia Assassin's Creed. Mas, enfim, é assunto pra outro vídeo. Nessa entrevista também foi falado sobre a questão de exploração, né, do jogo em si. Em Valhalla, foi implementado um método de exploração diferente dos títulos anteriores. Segundo os produtores, era importante revisar a maneira como os jogadores explorariam o mapa. Teremos diversas missões, né, mas entende-se que todas elas vão ter início no assentamento e vão terminar no mundo afora, tá? Essa abordagem é bem diferente, né, e mudou a forma com que a empresa projetou o game. Esses arcos da narrativa, né, eles vão ser bem diferentes uns dos outros, e nós poderemos aí encontrar vários temas diversos entre as missões. Abre aspas. Como uma das nossas principais características em Valhalla é o assentamento, e, portanto, né, tendo a Vila Viking no centro da experiência, devemos entender que estamos interpretando um personagem em terras hostins. A Vila representa uma espécie de zona segura, digamos assim, pra qual vamos retornar. As missões em que embarcamos geralmente servem pra promover a causa Viking na Inglaterra, a causa da nossa Vila. Então entramos em um arco de missões, depois fazemos uma série de aventuras, e por fim retornamos à Vila, ao assentamento. Pra que isso mude, né, a maneira como o jogador experimentará a aventura, podemos imaginar que cada arco de missão é como um episódio de uma série de TV, por exemplo. Fecha aspas. Foi citado que os Drakars, né, os barcos vikings, serão os responsáveis por trazer os recursos que conseguimos durante os saques. Pergunto, terão limites? Tipo, você saqueou X coisas, mas seu Drakar já possui Y coisas do saque anterior, e você vai ser meio que obrigado, né, a ir ao assentamento, descarregar e depois voltar? Ah, não sei. Se sim, né, acho interessante, tipo, a gente vai ter que ser mais estrategista, né, no momento de pegar os saques, de pegar as coisas pelos mapas e tal, enfim. Acho legal. Em uma outra entrevista com um youtuber francês, Julian também comentou sobre os Drakars, né, serem aí cavalos de rios, serem como cavalos no rio. E acabou aí causando aí uma dúvida no pessoal, né, que ficou sem entender se teríamos ou não cavalos em terra. Bom, pessoal, nós teremos. Na entrevista atual, né, na qual nós estamos abordando agora, ele explicou que sim, os cavalos estarão lá disponíveis para exploração em terra, e assim como os Drakars, né, poderão ser chamados em qualquer lugar. Óbvio que os barcos somente próximos de rios, né. Sem contar, pessoal, que fora os itens, né, dos seus saques, os barcos poderão também carregar até oito companheiros de batalha. Pelo que disse o produtor, para que possamos convocar, né, chamar aí os companheiros de batalha, a gente precisa estar próximos dos barcos, consequentemente, próximo dos rios, né. Não vai ser uma mecânica igual a gente via nos games anteriores da franquia, onde era só chamar os aliados, né, em qualquer momento eles apareciam e tal. Não, aqui eles vão ficar dependentes dos barcos. Ele, inclusive, comenta que esses aliados, né, estão aí totalmente ligados a esse barco, e existe aí um certo limite, um certo alcance em torno dessa mecânica. Eu entendo com isso que nós não vamos poder chamar os aliados, né, ali perto do rio e tal, e sair com os caras explorando no meio da mata. Não vai dar certo isso aí. Existe um limite. Isso acaba que dando ao jogador um certo sentimento de supremacia, né, se estivermos aí próximos aos rios, mas também um sentimento de cuidado quando estivermos bem longe deles, né. A grosso modo, você vai ter que pensar mais vezes antes de invadir algum acampamento à distância, porque você vai estar lá sozinho, e se o jogo for tão pé no chão como eu gostaria que fosse, como tá parecendo, né, a gente não vai conseguir entrar em um acampamento rambando, igual a gente faz em Odyssey, e isso, tipo, me agrada muito. Em Origins mesmo, a gente vê isso claramente, cara. Vai entrar rambando num acampamento pra você ver o que acontece com você. Meu, né, é morte, velho, é morte. Praticamente todos os fortes, né, de Origins, cara, se você entra ali, você tem que ficar na mocó, quietinho, silenciado ali, matando um por um no assassinato, né, tal, e boa, né. Ao que parece, vai ser isso aí, galera. Então, perto dos rios, show de bola, sai rambando mesmo, chama os amigos dentro da área que vai ser estipulada, né, parece aí e tal, beleza. Longe, tem que tomar cuidado. Sobre batalhas navais, né, mais uma vez, o diretor, o produtor, né, no caso, o Julian Produtor, ele disse, não, não teremos batalhas navais. Nós já falamos sobre isso aqui no canal, já afirmamos isso, né, replicando informações dos diretores do jogo, e agora o produtor também reafirma. Abre aspas. O Drakkar não era necessariamente um barco pra guerra no mar. Os vikings não faziam isso. Historicamente, o que eles fizeram já foi amarrar dois navios, puxar os machados e ir pra luta. Portanto, não há necessidade de um tiro mecânico ou coisas assim, né. Nós escolhemos ser historicamente fiéis à história nesse nível. Isso nos forçou a repensar a aparência do navio. Foi quando surgiu a ideia de dizer que seríamos justos na história e dar essa vantagem tática pro jogador alcançar posições mais facilmente, fazer saques e etc. Fecha aspas. Então, é isso. Aceita, pessoal. Bom, navio, barco, né, os Drakars no jogo serão meios de locomoção, meios pra levar a sua galera pra combate e também trazer pro seu assentamento os saques que você fez. Só isso. Também foi abordado sobre as habilidades que estarão disponíveis no jogo. Ao que parece, galera, teremos aí uma variedade de habilidades bem mais amplas que Odyssey. E se entende que elas não serão ditadas como a gente já viu, né, classes assim, mas será, né, algo tão grande que eles estão ansiosos pra ver quantos novos métodos de gameplay vão surgir quando o jogo for lançado. O sistema de habilidades foi criado literalmente pra que cada jogador faça o seu gameplay como ele bem imaginar. E por fim, a entrevista termina com uma explicação sobre a batalha de rap. Verdade, pessoal. É isso mesmo. A gente já falou sobre essa batalha, né, aqui no canal. Nos assentamentos, nós teremos como fazer atividades locais dos vikings, como pescar, caçar, jogos de bebida e uma batalha de insultos com rima, né, a batalha de rap. Julian comentou que isso realmente existia como uma forma de testar as habilidades verbais das pessoas. Olha que da hora, meu. Pra isso, foi criado, né, um jogo ofensivo, estilizado, visualizado, ritmado e rimado, cara. Onde um ia insultando o outro, né, e rimando. E com um tempo específico pra isso, tal, o ritmo. Segundo o diretor, os autores se divertiram pra caramba, né, encontrando aí insultos da época e fazendo cada um deles rimar com uma cadência interessante. Ele mal pode esperar pra ter um feedback dos jogadores sobre isso quando o game sair. E eu também quero muito testar isso, cara. Eu não tenho dúvidas que a gente vai rir pra caramba a nível descontrolado. Vai ser legal, sim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, das novidades que trouxemos aqui. Existem outras tantas, tá? Só que eu tive que dividir esse vídeo em dois porque, cara, é muita coisa. É muita coisa e os outros detalhes também são interessantes e esse vídeo ficaria, assim, muito grande. Então, vamos dividir. Logo mais, vocês terão um outro vídeo com outras novidades também de entrevistas ainda mais recentes que essas. Só que, dessa vez, do Ashraf Ismail, diretor criativo. Não se esqueçam de comentar, tá? O que vocês acharam sobre tudo isso, cara. Eu acho que tem bastante coisa pra gente poder debater, trocar uma ideia. Então, vão lá, comentem aqui abaixo pra gente poder conversar, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera da página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando pra poder trocar aquela ideia bacana sobre a lore do jogo. O grupo do Telegram também tá no seu aguardo, assim como a equipe responsável pela página no Amino. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!